Olá, sejam bem-vindos! Sou Diana Falcão, sou coach, empresária e sou mãe. Eu fui convidada pelo 2º Congresso Nacional de Coaching, Educacional e Carreira para falar um pouquinho para vocês como conciliar carreira, maternidade e sonhos. Estão preparados? Eu também tenho essa vida corrida, também tenho uma vida tripla de ser mãe, de ser empresária, de cuidar da minha casa e essa busca de ser uma boa mãe, essa busca de ser uma boa profissional, faz com que a gente se desgaste muito. Se a gente não tiver a ferramenta adequada para que você saiba o direcionamento, porque você busca o seu equilíbrio, aí fica realmente complicado. Quando você tem o direcionamento, quando você tem o foco, quando você tem disciplina e sabe a direção que você quer ir, tudo fica mais fácil. Qual que é o objetivo da minha palestra? O objetivo da minha palestra é identificar algumas das pressões que nós sofremos na sociedade como mulheres, fazer a gente ter uma reflexão sobre a busca da reperfeição feminina e a necessidade do amor. Por que que nós temos tanta necessidade de ser amadas? Compartilhar também com vocês técnicas de coach que auxiliem e melhoram a nossa produtividade profissional, que consequentemente isso traz um desprende de tempo e melhor aproveitamento com nossos filhos, nossa família, nosso marido. e também analisar as consequências sociais de médio e longo prazo da falta da conexão familiar. O que que isso pode acontecer? O que que pode ocasionar quando você não tem uma conexão familiar? Quando você não tem tempo de qualidade com a tua família, com teus filhos, com você? E também demonstrar que é sim possível conciliar carreira, maternidade e sonhos. O que que deseja uma mulher? O que que você deseja pra você, pra sua vida? Desde muito pequenas, quando a gente brinca de casinha, brinca de boneca, todos nós queremos ter uma família, ter um lar, ter um acolhimento, ser amada, ser uma boa mãe, ser bem-sucedida profissionalmente, ter a independência financeira, ter uma vida saudável, ter bem-estar, tudo isso é uma busca desde muito nova, a gente já é ensinada desde muito nova. Então, quando a vida, na vida adulta, a gente se encontra nessa responsabilidade de ter uma família, de ser mãe, essa cobrança da vida profissional, de ser bem-sucedida, de ter uma independência financeira, cria-se uma certa confusão. Como que eu vou conseguir dar conta de tudo isso? Como que eu vou conseguir, sozinha, ser mãe, ter tempo pros meus filhos, ter tempo pra minha família, ter tempo pra buscar autoconhecimento, pra aprimorar cada vez mais minha vida profissional, minha carreira? Então, eu tô aqui pra dizer pra vocês, sim, é possível. Se a gente tiver foco, disciplina, se a gente souber administrar o nosso tempo, é possível, sim, fazermos tudo isso. A gente tá sempre na busca da perfeição. E temos uma necessidade enorme de ser amadas. Uma necessidade de ser acolhida, de ser reconhecida. E a gente tem, no paralelo, uma culpa constante de acharmos que não somos boas mães, porque a gente dedica a vida profissional, porque a gente dedica ao autoconhecimento e à falta de tempo devido à carreira, devido à busca do autoconhecimento. Então, assim, é um dilema muito grande. E nós somos seres humanos, somos mães, mas somos seres humanos. Temos medo, temos dúvidas. A gente vai errar, vai acertar, mas faz parte do processo. Faz parte do processo de amadurecimento, faz parte do processo do autoconhecimento. E muitas das vezes é doloroso, sim. E não se culpe por isso. Você se entregue a esse momento. Você viva esse momento, porque ele faz parte. O processo doloroso, aparentemente, parece não ter fim. Mas pode ter certeza. Se você tiver foco, disciplina e souber aonde você quer chegar, vale a pena. Todo esse processo. Quais são os riscos de a gente não olhar para a nossa saúde emocional? O risco é enorme, porque você se auto-sabota o tempo inteiro. Ou por alguma crença limitante, ou por algum sabotador. E aí vem a culpa, vem o julgamento. Afeta a vida do teu filho, a saúde emocional da tua vida, do teu emocional, da tua família. Então, a gente realmente precisa se cobrar menos. E realmente ter um foco, ter um direcionamento. Como eu vou conseguir fazer isso? Parece muito complicado, né? Mas, através do coaching, é possível. O coaching e o desenvolvimento de novas perspectivas faz todo sentido. O que seria o coaching? O coaching é uma definição, uma metodologia voltada e focada para o desenvolvimento humano. É o teu estado atual e teu estado desejado. Aonde você quer chegar? Qual que é o teu objetivo? Qual que é a tua missão de vida? Através das ferramentas do coaching, até a tua missão de vida pode ser identificado. E quando você identifica a tua missão de vida, tudo fica mais fácil, tudo passa a fazer sentido. Porque daí você sabe realmente o direcionamento. O que deve ser feito. De modo geral, o que as pessoas necessitam para desempenharem de modo mais produtivo os seus papéis são ferramentas que auxiliam na melhor gestão do tempo. Ferramentas que envolvem disciplina, identificação de habilidades, propósito de vida e alvos. As ferramentas propostas pelo coach são bastante úteis para aqueles que buscam autoconhecimento. Se você está na busca do autoconhecimento, as ferramentas do coach são ideais, é perfeito. No caso das mulheres que se vêm deparando com conflitos inerentes à carreira, maternidade e sonhos, mais que uma fonte de auxílio, o coach pode representar a barreira que separa uma relação familiar saudável de uma relação familiar caótica, pautada na perpetuação de culpas e crenças limitantes. Então, através do coach, você consegue eliminar crenças limitantes, sabotadores que te atrapalham a prosseguir, que te atrapalham realmente a ter foco, a ter disciplina, a ter direção. Então, foco, disciplina e gestão do tempo. Conciliar carreira e criação de filhos para muitas mulheres é uma escolha. Para tantas outras, é uma imposição circunstancial da vida. Para tantas outras, uma imposição circunstancial da vida. Muitas vezes você decide ser mãe. Muitas vezes você planeja ser mãe. Mas outras vezes acontece sem planejamento e você é imposta a ser mãe. Você precisa, mesmo não querendo, assumir o teu papel de mãe. Assumir a tua responsabilidade de educar o teu filho, de dar o melhor para ele. De ser o exemplo para ele. Seja por uma decisão, seja por uma consequência. No final, você tem que assumir o teu papel de mãe. E seja qual for o seu caso, os temas foco, disciplina e gestão de tempo são indissociáveis. Se pretende desempenhar com sucesso todas as tarefas exigidas a você, mulher, foco, disciplina e gestão de tempo são três fatores importantíssimos. A procrastinação é o roubo do bem mais precioso que poderíamos ter. Na sociedade das multitarefas, o bem mais precioso de uma vida é sem dúvida o tempo. Nós temos o cuidado com a nossa casa, o cuidado com os seguros carros para não ser roubado e ficar no prejuízo. A gente fica preocupada com a segurança da nossa casa, da nossa empresa, quer proteger a vida por 24 horas, mas o bem mais precioso de uma pessoa tarefada é o tempo. E a gente não tem esse cuidado, esse zelo, que é o nosso bem mais precioso, que é o tempo. A atenção que nós não damos aos nossos filhos hoje, as brincadeiras, os abraços, os beijos, a rejeição por estar cansado, de ter levado o serviço para casa e você não consegue ter tempo de qualidade com o teu filho. Esses momentos preciosos estão sendo perdidos. Por quê? Porque procrastinamos, porque não aproveitamos bem o nosso tempo, porque não temos foco, não temos disciplina. Então, é agora, o tempo é agora. Tenha foco, deixe de procrastinar. Se tem que fazer, faça, não deixe para depois. Desenvolver tempo de qualidade para usufruir com quem amamos, passa pela reorganização de nossas vidas profissionais, de modo que sejamos mais produtivos no horário do expediente. Produtividade no trabalho pode significar tempo livre de qualidade para a sua família. Tempo livre de qualidade para os teus filhos, para você, para a tua vida familiar, para a tua vida com os amigos, a sua vida social. Existe uma técnica que se chama técnica Pomodoro. É uma velha aliada da produtividade. O que significa Pomodoro? Pomodoro significa tomate em italiano. E na década de 80, quando o italiano Francesco Cirillo desenvolveu a técnica, ele utilizou um cronômetro de cozinha com o formato de um tomate para gerenciar o seu tempo. Nos dias atuais, é claro que se pode usar a técnica Pomodoro, com um cronômetro qualquer, seja de um celular, seja do relógio, o que você achar melhor. Depois de muita pesquisa, o Francesco descobriu que com 25 minutos era o tempo ideal para desenvolver fluxos de trabalho. Então, o que ele fez? Ele criou uma técnica que consiste em hiperconcentração por curtos períodos de tempo. Para colocar em prática, faça você uma lista com todas as tarefas do seu dia que estão pendentes. Pegue papel, caneta e faça uma lista de todas as tarefas que você tem pendente, ou que você tem para executar e que está só na sua cabeça. Coloque no papel, liste no papel. Você programe um cronômetro para 25 minutos, escolha uma das tarefas e trabalhe nela sem qualquer interrupção, até que o despertador toque. Vamos lá? Já comece fazendo essa tarefa. Pegue uma tarefa dentro dessa listagem que você fez, selecione ela e foque 100% do seu tempo só para executar essa tarefa, mas sem nenhuma interrupção, sem tocar o celular, sem ler o e-mail, sem ficar distraído com qualquer outra situação, qualquer outra tarefa. Foque apenas nessa tarefa. Faça uma pausa de 5 a 10 minutos para fazer algo relaxante. Levantar, dar uma checada no teu WhatsApp, ver algumas fotos de uma viagem que você gostou, um lugar que você goste e você quer relembrar. Mas retorne ao trabalho por mais 25 minutos e repita o processo. A cada 4 pomodoros, recomenda-se fazer uma pausa maior, de 30 a 40 minutos para relaxar. Então, em resumo, faça uma lista de todas as tarefas pendentes, de tudo que você tem para executar naquele dia. Separe a principal e foque nela, sem interrupção. Após a finalização dessa tarefa, parta para outra e siga o mesmo procedimento. Faça pequenas pausas e, dependendo da quantidade de tarefas, pausas maiores, para que você tenha um tempo de relaxamento e para que realmente você seja produtivo e que faça com eficiência. Como parar de agir no automático diante das nossas dores? Já parou para pensar sobre isso? Então, eu te convido aqui para refletir um pouquinho sobre isso. Todos os nossos sonhos e metas exigem foco, mas não causam espanto que tantas pessoas não consigam focar em objetivos reais e claros. Vivemos na era da satisfação dos desejos. Se nós sentimos frustrados, vamos ao shopping gastar. Se sentimos dores emocionais ou não, recorremos acalmantes. Se nossas vidas são tediosas e nossos relacionamentos são ruins, fugimos da realidade. Gastamos horas no celular, no WhatsApp, vendo séries de TV. É sempre uma fuga. Passa a vida tentando substituir as faltas que deixamos de nós mesmos na vida dos nossos filhos. Tudo é válido para evitar as nossas dores. Temos uma tendência enorme de tudo que nós tivemos de ruim tentar compensar na vida dos nossos filhos. Mas a gente esquece que a nossa vida foi uma, dos nossos filhos é outra. E uma nova história está sendo escrita. Uma nova vida. Então, para quebrar esse círculo vicioso, requer que paremos de agir da mesma maneira, do modo automático. Que só vamos conseguir fazer isso quando possuímos objetivos validados. Quando encaramos falhas e mudamos o que é necessário. Para isso requer coragem, requer atitude, requer ação. Então, existe um método que se chama Método SMART. É uma importante ferramenta também que a gente usa no coach, usa também para os negócios. Que é para quem realmente precisa de foco. A ferramenta SMART, ela é muito importante porque é uma ferramenta aliada ao planejamento. Então, traduzindo o significado das siglas para o português, ela quer dizer específicos, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e baseados no tempo. E aí vem a pergunta. Você sabe aonde você quer chegar? Porque para quem não sabe aonde está indo, qualquer caminho serve. Do mesmo modo, é fundamental que seus objetivos sejam relevantes. O que quer dizer isso? Que te proporcione recompensa, satisfação. Tanto pessoal, tanto para a tua vida profissional. E a satisfação pessoal é quando forem atingidos. Do contrário, nada adianta estabelecê-los. Se realmente você traçar um objetivo e uma meta, o importante é que realmente você cumpra. Para que aquilo te cause uma recompensa e que você olhe para trás e fale, nossa, valeu a pena. Existe uma satisfação de ter passado por tudo para você chegar e alcançar teu objetivo. O que é objetivo baseado em um prazo? O último atributo de um grande objetivo é ele ser atingível em um determinado prazo que você vai estabelecer. Se uma mulher pretende ser mais produtiva no trabalho e ter mais tempo de qualidade com teus filhos, ela deve traçar rotinas que precisarão ser modificadas e estabelecer um prazo para que a nova rotina seja definitivamente consolidada. Então, se você quer ter mais tempo de qualidade com teu filho, você quer ser uma mãe mais presente, e para isso, o que você tem que fazer? Você tem que montar uma rotina e, de fato, estabelecer um prazo para que você mude a tua rotina. Os comportamentos dos filhos são demandas dirigidas de nós, pais. Nem sempre é fácil identificá-los por estarmos ocupados demais com os nossos afazeres do dia a dia. A desatenção escolar, a desobediência, o comportamento inadequado, são exemplos de que nossos filhos podem estar dirigindo aos pais uma demanda de atenção. Porque, às vezes, a gente está tão envolvido com tanta coisa que a gente não percebe os nossos filhos. E aí, eles passam a ter comportamentos para chamar a nossa atenção. E, mesmo assim, a gente ignora. E isso é muito importante ser identificado, porque isso vai traçar o futuro dos nossos filhos na vida adulta. Então, tudo o que a gente faz hoje com os nossos filhos vai dizer ao adulto que ele vai se tornar amanhã. Então, nós temos papel fundamental na vida dos nossos filhos, não só na educação, mas na questão emocional também. Então, pais incapazes de conectar com seus filhos tendem a supir suas faltas com bens materiais. Querem comprar brinquedos caros, querem satisfazer todas as vontades, e aí, tornam-se incapazes de qualquer disciplina. Aí, não tem autoridade com o filho, porque a recompensa é dada de forma muito errada. Não adianta compensar o teu filho com brinquedos, porque o que ele mais quer é atenção. Naquele primeiro momento, vai resolver, mas no íntimo dele, no emocional, na formação dele para uma vida adulta, não vai ser um adulto preparado por uma carência afetiva, por uma carência emocional, por uma carência de atenção. Então, é válido nós, como pais, refletir sobre isso. Refletir sobre o tempo de qualidade dos nossos filhos, refletir sobre a educação que nós estamos dando aos nossos filhos, refletir sobre o carinho, a atenção que nós estamos dando aos nossos filhos. Porque pais despreparados criam gerações de pessoas fracas, inaptas a lidarem com o não da vida. São pessoas, são crianças que vão se tornar impersensíveis, mimadas, indiferentes e improdutivas. Então, quando a gente avalia a nossa vida hoje, é muito importante avaliar o que nós estamos deixando para os nossos filhos, como nós estamos preparando os nossos filhos. Então, vale uma reflexão. Pense o que você quer para a sua vida, para a vida dos seus filhos. Até agora, nós falamos sobre o método SMART, como a gente educar os nossos filhos, como que o nosso comportamento influencia na criação e no futuro dos nossos filhos. Falamos também sobre ter objetivos bem definidos, mensuráveis, que você realmente consiga fazer. E até agora, a gente tem falado bastante e nós vimos que a negligência, negligenciar a demanda de atenção dos nossos filhos é muito grave. Talvez a gente não tenha noção do quanto isso influencia. Nós, então, temos que observar que é muito importante e vimos o quanto temos que priorizar e estabelecer um conflito familiar saudável. Ao mesmo tempo em que estamos nos tornando produtivos no trabalho, é possível, com foco e planejamento, ter também essa conexão familiar. Ter esse tempo para você, para os teus filhos, para a tua família. restou também falar sobre os sonhos. Não podíamos deixar de falar, né? A palestra é como conciliar carreira, maternidade e sonhos. Falamos sobre a carreira, falamos sobre a maternidade e agora vamos falar um pouquinho dos sonhos. Precisamos abrir mãos de nossos sonhos pessoais quando nos tornamos mães? Na verdade, nada nos obriga a abandonar os sonhos, a não ser um fator. A identificação que sonhos não são compatíveis com nossas missões de vida. A partir do momento que você entende a tua missão de vida, os teus sonhos, eles passam a fazer sentido. E aí sim, vale a pena você correr atrás deles e não abrir mão por nada, não precisa abrir mão dos teus sonhos. A tua maternidade, a questão de ter a maternidade, a questão da carreira, a questão da tua vida, ela é um conjunto, é tudo junto. Você só precisa buscar o equilíbrio e não precisa abrir mão dos teus sonhos para que isso aconteça. Existe um termo muito utilizado no budismo que se chama Dharma. De forma bem resumida, Dharma significa aquilo que fazemos bem feito, sem gastos de energia, sem esforço. É o nosso dom, nossa habilidade, que nos torna únicos. Não é possível sermos bons em tudo. Desempenhamos com maestria sempre algo mais em todas as nossas funções, mas sempre existirá uma especificamente que nos faz identificar o motivo para qual nascemos. Para algumas mulheres, o estado de excelência é alcançado a se tornarem mães. Para outras, não é tão simples essa identificação. E para você, qual é a habilidade que te torna única? Corrige seus pontos fracos e desenvolva ainda mais seus pontos fortes. Encontre a sua missão de vida. Planeje-se. Dedique-se a ela. Mulheres realizadas são muito mais felizes e criam gerações mais saudáveis. Então, eu espero realmente que você, através desse bate-papo que nós tivemos aqui, você consiga entender que é possível você ter a sua carreira, ter tempo produtivo produtivo enquanto no trabalho, ter tempo de qualidade com teus filhos, ter uma vida saudável como mulher, alcançar o teu bem-estar para você, com a tua família, na tua empresa ou no teu trabalho. E não precisa abrir mão dos teus sonhos. Traz-se teu objetivo, traz-se tuas metas, não procrastine, tenha disciplina, tenha foco, tenha determinação, que tudo é possível. não abra mão do tempo com teus filhos, dê atenção a eles, porque eles são a base de tudo. E o que você faz hoje na vida deles, vai definir o futuro deles, de quando adulto, no amanhã. aproveite esse momento de reflexão, pense um pouco sobre a sua vida, o que você tem feito na tua carreira, o que você tem feito com teus filhos, com a tua família, com você, reflita um pouquinho e não abra mão da tua missão de vida. Pense qual é o legado que você quer deixar, qual a tua missão. Através da tua missão, você vai conseguir o teu equilíbrio em como conciliar tua carreira, a maternidade e teus sonhos. Seja feliz, tenha paz, e eu novamente agradeço, gratidão por esse momento, espero ter contribuído mais uma vez, e estou sempre à disposição. Gratidão, um ótimo dia. Desvendar o oceano interior, o apelo infinito daquilo que eu sou, mergulhar no oceano interior, beija-flor, me leva, beija-flor, desperta, beija-flor, me leva, beija-flor, desperta.